Um ato unificado da CUT reúne cerca de 2 mil trabalhadores de várias categorias na Avenida Paulista em São Paulo. Metalúrgicos, bancários, petroleiros, químicos e trabalhadores nos Correios se uniram para chamar a atenção para as reivindicações da campanha salarial 2012 e por melhores condições de trabalho. O papel dessa manifestação é isso, é consolidar essa unidade, é fazer um movimento de massa e organizar a classe trabalhadora para que ela tenha condição de nesse segundo semestre ter ganhos salariais condizentes com o desenvolvimento da economia. Nós estamos num momento em que os empresários querem utilizar da crise europeia, da crise americana para querer prejudicar o aumento salarial dos trabalhadores no Brasil. Nós não vamos aceitar a proposta que eles vêm fazendo, que é um desrespeito aos trabalhadores. A Petrobras apresentou ontem uma proposta de 0,9% de aumento real, que é, na nossa visão, incabível, um desrespeito aos trabalhadores. Nós estamos preparando dia 26 uma greve de 24 horas de advertência e vamos aprovar um movimento por tempo determinado logo em seguida. A principal luta dos químicos é a redução da jornada de trabalho, de 44 para 40 horas. É a maior luta dessa campanha salarial. E outras questões é saúde do trabalhador, assédio moral. Uma pauta importantíssima aqui, né, para os bancários, metalúrgicos, para essas categorias que estão aqui, é a isenção do imposto de renda na PLR. A outra é o fim do fator previdenciário, o problema da terceirização, que acontece para desestruturar, desorganizar os direitos dos trabalhadores. Nós temos 35 sindicatos de nível nacional, temos a possibilidade de, até segunda-feira, ter todos esses sindicatos em greve, unificando toda a categoria na sua greve nacional. Eu acho que deveria ser constante essa unificação, porque o trabalhador é um só, depende do seu salário, da venda da sua mão de obra. Nós, trabalhadores, quando não estamos unidos, somos mais fracos. E essa união dos trabalhadores, com certeza, dará frutos nessa campanha salarial de todas as categorias. Ou nós conseguimos chegar a um acordo nas nossas negociações, ou as mobilizações vão acontecer de forma mais intensa, e com certeza, uma greve geral vai estar sendo declarada aí, se não tivermos um acordo nos próximos dias. Vamos juntar as categorias, todas elas, numa luta, a partir de agora, unificada, para ver se a gente consegue reverter esse posicionamento e conseguir bons acordos para essas categorias.